Eu sei que no país em que vivemos, existem muitas crianças maltratadas e que não tem onde morar. Sei também que a maioria delas não conhece a palavra de Deus. Um dia uma dessas crianças, passando em frente a uma igreja, ouviu um pastor que pregava e que dizia assim Eu conheço alguém que pode mudar sua vida. Aquela criança humilde, com sede de amor e sede de Deus, não entrou naquela igreja, Mas do lado de uma hora, escreveu uma carta ao pastor. Pastor, estou escrevendo esta carta, não repare a minha letra, estou aprendendo a escrever. Quero lhe contar a minha vida, uma vida tão sofrida, nada quero esconder. Vivo, vivo por aí sozinho, não tenho casa e nem abrigo, um lugar certo pra dormir. Choro, porque minha mãe morreu, e o meu pai me esqueceu, logo quando eu nasci. Hoje, hoje, eu sinto fome, eu sinto frio, eu sinto medo e arrepio, estou sozinho, sem ninguém. Falo, falo com sinceridade, a minha maior vontade é ser amado por alguém. Sou, uma criança abandonada e maltratada pelo mundo. O que eu não quero é matar, roubar, nem ser um vagabundo. Sou, 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 sou perseguido pelos marginais adultos, travitantes. E por isso te escrevi, pastor, eu quero uma chance. Ore pra Deus usar alguém pra me tirar da culpa. Sou, 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 uma criança abandonada e maltratada pelo mundo. O que eu não quero é matar, roubar, nem ser um vagabundo. Sou, 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 sou Assinado Menino de Rua